A campanha da fraternidade lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vai tratar de políticas públicas. Para entender melhor o assunto, iniciamos hoje uma série de reportagens sobre o tema. Nesta primeira matéria, o repórter Yasmin Costa e o repórter cinematográfico Emerson Câmara vão explicar o que é política pública. O que são políticas públicas? São aqueles serviços, aquelas prestações que o Estado faz em favor da sociedade, principalmente daquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas, mas de forma geral para todo mundo. E elas estão em todos os lugares. Tem política pública social, que são as que tem maior destaque. Tem nas áreas de educação, habitação, previdência. Este ano, a campanha da fraternidade faz uma reflexão de como as políticas públicas impactam a vida cotidiana das pessoas. É o momento de avaliar a realidade e lutar pela garantia de direitos, principalmente das populações mais pobres. A campanha foi oficialmente lançada na quarta-feira de cinzas na CNBB. A intenção também é estimular a participação da população nas políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja. Todas as ações de Jesus, ao encontrar uma pessoa cega, enferma, o que ele faz? Ele nunca deixa de atender. É sempre esse olhar misericordioso, que a campanha da fraternidade também faz esse chamamento. Esse olhar da igreja misericordioso para as pessoas necessitadas. Então, quando a gente fala de políticas públicas, não é só política governamental, não é só política partidária, mas nós estamos muito bem fundamentados no evangelho, nos padres da igreja, toda a tradição da igreja. Então, o que nos ampara nesse cuidado com os pobres. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a política pública é para elas. O Ministério da Cidadania e o da Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica para a proteção da mulher em situação de violência. E os aliados do governo serão os profissionais da beleza. A campanha pede que esses profissionais fiquem atentos a qualquer sinal de violência física ou psicológica e que ajudem as mulheres a saírem de relacionamentos opressivos. Treinar manicures para quando estiver fazendo a unha da mulher, olhar se não tem uma marca no braço, se essa mulher não está tremendo muito, treinar o cabeleireiro na hora de erguer o cabelo da mulher para fazer uma escova, se não tem uma mancha. E lá no estado do Mato Grosso, quem mais tem identificado a violência contra a mulher são as depiladoras, porque elas têm acesso ao corpo inteiro da mulher. Esses profissionais serem orientados em todo o Brasil para estar observando.